e bem-vindo você de câncer aqui no nosso canal muito obrigado pela sua visita viu estamos aqui ao setembro de 2020 ok mas seja sempre bem-vindo se você não no canal se pudesse escrever importante porque assim ajuda o crescimento aqui nosso canal que câncer vamos saber então como será o amor para vocês né já positiva como será setembro vamos tirar a primeira semana segunda semana aqui de setembro viu sua carta das nuvens ea carta dos lindos carta das nuvens né primeira semana que de setembro você câncer ela representa confusão mental viu nesse sentido aqui para vocês que estão em relacionamento viu a carta da nuvem representa confusão mental talvez o parceiro é uma parceira está imaginando essa semana que você está demonstrando muito interesse por eles viu talvez você está assistindo pouco aéreo bom mas como toda nuvem passageira tudo voltará ao seu eixo tá aí tudo voltará o equilíbrio do casal ok segunda semana aqui no amor câncer a carta dos lindos ela fala já de equilíbrio então já volta retoma equilíbrio de vocês já nem conto de almas aí então momento assim de paz né de luz né então momento de paz de união então volta a paz arrendar com vocês para quem está solteiro aqui a carta dos lindos fala que pode aparecer alguém especial especial né que vai tocar sua alma e viu câncer o trabalho muita energia positiva a primeira semana segunda semana de setembro sua carta aqui do trevo ea carta para vocês da montanha e a área do trabalho para vocês aqui ó pede muita atenção para vocês canceriano tanto você desempregado como empregado viu a carta que eu trevo a primeira semana aqui viu de setembro é falar de obstáculos e superados mas ela fala também de sucesso na superação desse obstáculo eu porque duas cartas aqui que fala de um momento de aprendizado para vocês talvez esse momento difícil que a gente tá passando aí viu tanto para você desempregado também viu então momento desafio uma fase desafiadora de obstáculos mas é uma fase aprendizado para vocês no seu trabalho aí câncer é uma fase de amadurecimento você se adequar mais algumas funções que estão surgindo na mente aí porque tá difícil a coisa né então a empresa tá no momento aceitar distribuindo mais funções é você ter paciência viu e para quem tá desempregado é um momento desafiador mais que em breve possa ter resultado para você ó para quem tá desempregado vai estudando se preparando porque quando chegar está no momento certo você vai ter sucesso ok não desista a saúde uma câncer muita energia positiva a primeira segunda semana de setembro são a carta das estrelas e a carta da âncora carta das estrelas que na saúde câncer primeira semana de setembro ela fala de luz proteção divina as estrelas fala também de sorte é um momento de muita luz na sua alma é tão momento que está radiando sua alma energia isso irradia para o corpo né então saúde para você viu tanto que na segunda semana que a carta da âncora fala de solidez firmeza se tá com os pés no chão você tá com disposição e você também tá criando alternativa a se cuidar e tá no caminho certo até câncer então vamos agora tirar para vocês agora no amor a terceira e a quarta semana de setembro setembro câncer muita energia positiva a terceira quarta semana a carta da chave e a carta da lua carta da chave né terceira semana que no amor câncer ela fala que vocês estão no controle da situação no momento aí em relação aos sentimentos né o casal está bem focado em relação aos sonhos e projetos de vocês viu para quem está solteiro também é um momento aí né que possa estar aparecendo alguém especial e que vai trazer assim um controle da sua vida assim no sentido assim que vai trazer felicidade e organizar muito a sua vida talvez um pouco desorganizada bom na quarta semana que a carta da lua fala coisas ocultas e não ser reveladas boas ou ruins mas geralmente são boas viu em relação ao casal em relação às certezas e seguranças viu mas ela fala de aprendizado então aí fase de amadurecimento do casal e do casal e no amor viu o trabalho e muita energia positiva a terceira quarta semana de setembro carta do navio e a casa aqui da carta duas cartas interessantes que representa mudanças e representa a parceria então para você canceriano tanto desempregado empregado pode estar pintando oportunidade para você de crescimento viu a fase do navio aqui ela fala tá chegando novos ares pode ter acontecimento inesperado na vida de vocês viu que porta tá levando você a sucesso profissional e financeiro como eu falei tanto empregado com você desempregado porque também saiu a carta aqui para vocês um da carta do convite remete a parceria convite então possa tá pintando aí parcerias para o bom sucesso para vocês aí a saúde e muita energia positiva a terceira quarta semana a carta aqui para vocês do mensageiro ea carta da fosse carta do mensageiro representa novidade na vida de vocês viu novidades mudanças de rotina a gente tá falando da saúde né terceira semana aqui de setembro é uma última fase aí que você está pensando muito mudar suas rotinas e aqui na quarta semana a carta da fosse ela fala você cole que você planta então nesse momento aí com certeza você vai colher muita saúde viu câncer porque você tá criando alternativas para se cuidar e com certeza você tá no caminho certo aí muita saúde para você viu feliz 2020